Boa tarde, Zurema. Estamos aqui nesta altura no pavilhão a Cássia e Rubras a acompanhar mais uma sessão de treinos da pré-seleção nacional sênior masculina de basquetebol. Agora, com a inclusão de quatro jogadores do Petro de Luanda, tratam-se de Liu Kem, Gerson Domingos, Titione Do e Schilde Dundão, jogadores estes que vão certamente trazer para este grupo mais rodagem competitiva, mas ainda assim têm que trabalhar, já que o grupo está mais avançado em função das várias sessões de treinos que já realizaram aqui em Benguela. Pepe Claros, antes deste treino, fez o lançamento do que tem sido a jornada de trabalho da pré-seleção nacional em Benguela. Nós fizemos 26 treinos e hoje vai ser o primeiro dia que temos a todos os jogadores que jogam em Angola. Ou seja, os que selecionamos aqui, hoje vai ser o primeiro dia, ainda não trabalhamos com eles. Aqui há um grupo agora mesmo de 15 jogadores, destes 15 jogadores, somente 8, somente 8, vão viajar a Luanda e vão integrar com os outros 8. De esses 16, vão sair os 12. Aqui mesmo, agora mesmo, só há 4 jogadores que jogam na seleção, todos os outros já andam fora. Então, com a chegada dos 4 que chegaram agora, temos os primeiros 4 que jogaram nas últimas janelas. Estes 4 têm que começar a ver que estes 26 treinos que nós fizemos, era para que eles chegaram ao máximo nível. Vamos a ver hoje a que nível estão, se estão longe, perto, vamos ver. Eles já têm demonstrado, quando han treinado muito com nós, que ajudam muito. Agora, vamos a ver, depois de 26 dias, 26 treinos, não dias, 26 treinos de atraso, vamos ver como eles se adaptam ao volume de trabalho, aos outros jogadores, tudo, e começar de zero, mais uma vez. Foram estas as declarações de Pepe Claros no lançamento do treino de hoje, em relação ao grupo de trabalho, agora com a inclusão de mais 4 jogadores. Pepe Claros, que não tem ainda o grupo definido, uma vez que terá os jogadores da diáspora ao seu grupo no dia 20, e assim vai poder definir o grupo de trabalho. Até lá, vamos continuar a acompanhar o trabalho da Presseleção Nacional, que aqui em Benguela cumpre um estágio até ao dia 16. Continuação de bom trabalho e boa tarde.